Todo mundo se recorda daquele caso do Paulo Cupertino, que inclusive acabou de ser preso aí recentemente, ontem, pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Foram três anos de busca aí, na caçada aí desse assassino que acabou com uma família inteira, tá? Pra você que nos acompanha aqui na tela do nosso programa NPTV Notícias, todos os detalhes sobre a prisão, agora, aqui no nosso programa. Veja aí. Paulo Cupertino, suspeito de matar o ex-ator Rafael Miguel e os pais do jovem de 22 anos em junho de 2019, afirma que permaneceu escondido por quatro meses em um hotel de Interlagos, zona sul da capital paulista, antes de ser preso. A declaração do suspeito foi confirmada pelo 98º Distrito Policial, localizado na zona sul da capital. Paulo foi encaminhado para a delegacia após ser detido por policiais da sexta seccional por conta de uma denúncia anônima. Paulo Cupertino afirma ser inocente. Ele era sogro de Rafael Miguel e pai de Isabela Tubequirani, que por diversas vezes o criticou, dizendo que ele era agressivo, possessivo e egoísta. O suspeito já teve quatro passagens pela polícia, de acordo com informações da 6ª Delegacia Seccional de Polícia Regional de Santo Amaro, divulgadas na época do crime. Relembrando o caso, o ator Rafael Miguel, que interpretou o personagem Paçoca na novela Chiquititas, e seus pais, João Alcísio Miguel e Miriam Selma Miguel, foram assassinados em junho de 2019 em São Paulo. Os três foram baleados após terem ido até a casa da namorada do ator de 22 anos, Isabela Tubequirani. O crime aconteceu na estrada do Alvarenga, no bairro Vedreira, na zona sul da capital paulista. O pai da namorada de Rafael, Paulo Cupertino Matias, teria sido o autor dos disparos. Ele era contra o namoro da filha.